Você já se sentiu discriminado pela forma como se veste? Eu já passei por uma situação assim e hoje eu quero compartilhar essa história com você. Alguns anos atrás eu estava num evento na Câmara Americana do Comércio, na Anshan, aqui em Porto Alegre. Era um evento específico de uma companhia, uma multinacional aqui no Brasil, que ela estava compartilhando alguns cases sobre a parte de trade marketing e alguns empresários que se interessam pelo assunto foram convidados especialmente para essa situação lá na Câmara Americana do Comércio. E eu fui um deles, obviamente, por estar à frente de uma empresa de comunicação e marketing. Nesse tipo de evento, obviamente, é um assunto que eu me interesso, eu sempre fiz questão, desde a época da faculdade, de questionar muito, de perguntar e garantir que eu estava extraindo o máximo daquela situação. Entretanto, naquele dia, estava muito frio em Porto Alegre e eu estava utilizando um casaco grande, vou pôr eu mostrar aqui na tela, do New York Yankees, um estilo bem descontraído e uma camiseta aleatória branca por baixo. O casaco fica bem quente, é bom para esse tipo de momento. E aí eu fiz lá um monte de questão, um monte de questão para os executivos daquela multinacional. Praticamente só eu questionava no negócio, porque em eventos, normalmente, a galera não gosta de falar muito, fica todo mundo no seu canto. E aí acabou o evento e foi ali trocar mais uma ideia com o cara e o cara me abordou, perguntando em qual semestre da faculdade eu estava. Da maneira que, claramente, ele entendeu que pela minha cara de jovem, vamos dizer assim, mais o meu estilo, eu aparentava não ser um empresário, mas sim um estudante que estava ali fazendo perguntas por sei lá qual motivo. E aí, obviamente, ele teve ali um preconceito, um julgamento de interpretar dessa maneira. E aí a questão é, está errado ele por julgar assim, ou está errado eu por estar com aquela vestimenta naquela ocasião? A minha interpretação desse aspecto é que se o mundo não te entendeu, você não se fez entender. Obviamente, a gente poderia ficar aqui chorando de que, ah, o mundo é preconceituoso, as pessoas te julgam e, na real, eu não sou aquilo que eu me visto, eu sou os meus resultados, não sei o quê. Mas discutir isso é basicamente perda de tempo, porque todas essas pessoas vão interpretar as coisas conforme o bastidor delas e vão te julgar. Isso é fato, ponto. O mundo não é justo. Agora, como a gente vai lidar com o mundo como ele é? Eu preciso mudar. Eu precisaria estar vestido de uma maneira adequada para aquela situação, para ser interpretado da maneira que eu gostaria de ser interpretado. Algum tempo atrás, eu tinha essa mentalidade, eu achava, não, foda-se, eu tenho que me vestir como eu quero e eu tenho os resultados e era isso. Porém, cara, a conquista de um stakeholder, de um cliente, ela acontece em segundos, ele vai te interpretar em todos os aspectos estéticos, para depois ele ouvir o que tem para falar. Então, se você pecar por algo tão simples de corrigir, pensa o quão simples é eu não estar daquela forma e estar vestido de uma maneira mais adequada. É um problema muito simples. convencer o cara de que eu tenho resultado, já é difícil para cacete, eu vou perder simplesmente por botar uma roupa melhor, uma roupa mais adequada, que fosse dizer aquilo que eu gostaria que dissesse. Então, a solução para esse problema é muito simples, a partir do momento que a gente assume total responsabilidade das coisas pela qual a gente pode mudar. Tem uma corrente filosófica bem interessante, que se chama estoicismo, que ela fala um pouco sobre isso. Tudo aquilo fora de você, que você não tem controle, você precisa ignorar. Eu não tenho como mudar o preconceito, a interpretação que as pessoas têm. Eu posso mudar a forma como eu vou agir mediante aquela situação. É nisso que eu vou me atentar e é nisso que eu vou focar. Pense sobre isso. O mundo não é justo. O mundo vai te julgar, vai interpretar as coisas com os backgrounds, com os bastidores que a pessoa colheu ao longo da sua vida. E você pode entender isso e mudar o destino da sua vida, se você estiver mais consciente e parar de reclamar das coisas que você não tem controle. Se esse assunto faz sentido para você, comenta aqui comigo, compartilha com outras pessoas que às vezes ficam chorando porque a vida não é justa, mimimi, mimimi, que esse vídeo pode ajudar elas. Eu sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri